Fala nação alvinegra! Mudou tudo com a semana livre e Vitor Pereira resolveu sacar os medalhões. Confira aqui no Tapa na Orelha. Antes de seguir, inscreva-se, comente, curta. Vamos que a notícia é surpreendente e muito. Nesta sexta-feira, o comandante português realizou mudanças drásticas no time titular. VP sacou Gil e promoveu a entrada de Raul Gustavo entre os titulares ao lado de João Vitor. Outra mudança foi a entrada de João Pedro, na lateral direita. O comandante corintiano ainda aguarda Fagner, que se recupera de lesão no músculo reto da coxa esquerda. E na quinta e sexta-feira realizou fisioterapia e continua como dúvida para a partida em La Paz. Sem atuar bem em alguns jogos, Paulinho foi o medalhão sacado no meio campo, que foi formado por Duqueiroz, Renato Augusto e o recém-contratado Maicon, que se apresentou nesta tarde e já treinou entre os titulares. As mudanças não pararam por aí. O ataque também sofreu alterações com a saída de Roger Guedes e a entrada de Joe, assim como a entrada de Addison na vaga de Mosquito. E assim, o trio de ataque foi formado por William na esquerda, Addison pela direita e Joe como centroavante. Os treinamentos de quinta e sexta-feira tiveram um enfrentamento em campo reduzido e aberto, além de atividade de posse de bola, atividade de transição em superioridade numérica. O Corinthians ainda fará três treinamentos antes da partida contra o Always Ready, sábado, domingo e segundo. Por isso, é possível que Vitor Pereira ainda teste outras variações antes da partida. E aí, Fiel, o que achou das mudanças no time titular? Comente, curta, se inscreva no canal. Novas notícias estão por vir.